A seguir, teremos o painel que tratará do tema Internet das Coisas, IOT. Onde estamos e para onde vamos? Estamos preparados? Para compor este palco, nós temos o prazer de convidar o senhor Jackson Almeida, vice-presidente do Conselho Consultivo da Abrinte. Convidamos agora os palestrantes deste painel, o senhor Wagner Maia, conselheiro da Abrinte e presidente do LACNIC. O senhor Tales Marçal Vieira Neto, coordenador-geral de Ciência e Tecnologia do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicações. O senhor Anthony Harris, diretor executivo da Cabase, Câmara Argentina da Internet, que muito nos honra com sua presença. E o senhor Álvaro Retana, engenheiro da Cisco. Nós solicitamos que nossos convidados ocupem seus lugares por gentileza. Neste momento, nós temos o prazer de convidar para moderar este painel o senhor Jackson Almeida. Eu gostaria de saudar todos com um bom dia. Eu queria aproveitar a oportunidade e agradecer a presença de todos e falar que este evento tem se tornado cada vez mais importante por conta justamente da presença de vocês que a brilhantam, que trazem de todos os recantos do Brasil, todas as nossas culturas, e isso tem realmente grande relevância para este evento. Por isso que o evento tem cada dia se tornado melhor e trazendo cada vez mais informação para nós, do nosso setor, que tem também se destacado no nosso nível Brasil. Eu gostaria, sem muitas delongas, de já convidar o senhor Wagner Maia para a apresentação. Wagner Maia é o presidente do LACNIC e também conselheiro da Brint. Maia, sinta-se à vontade. Bom, pessoal, bom dia para todos. Eu gostaria de falar aí da satisfação de estar mais um ano aqui nesse evento tão grande da Brint, esse evento que se tornou tão grande. Hoje a gente, no painel aqui de Internet das Coisas, eu gostaria de fazer uma abordagem como provedor sobre o que nós devemos fazer, como a gente deve estar preparado e o que é esse mundo da Internet das Coisas e como nós, provedores, devemos estar preparados com um enfoque hoje um pouco mais em segurança. Está certo? Então, vamos falar sobre Internet das Coisas, IPv6 e os novos desafios que a gente tem relacionados à segurança na internet. Bom, no início de 2006, a gente já vem, há muitos anos, vem crescendo os ataques de negação de serviços, vem crescendo as ameaças que ocorrem na internet. E em 2016 a gente estava especialmente preocupado com esse crescimento desses ataques e, principalmente, havia até uma previsão de ataques em torno de 3 terabias. E o que a gente viu foi que realmente houve um acréscimo nesses ataques, mas que esse acréscimo, mais do que em tamanho, ele cresceu em várias autos diferentes, inclusive em pequenas empresas. E a nossa preocupação, naquele momento, no início de 2016, era com ataques volumétricos, aqueles ataques que usam amplificadores, que aproveitam-se dos dispositivos mal configurados que a gente tem, os roteadores dos nossos clientes, etc. E 2016, então, foi um ano muito marcante em termos de ataques, porque, e vou fazer uma breve retrospectiva do que aconteceu. Mais de 2016, muitos daqui devem se lembrar que muita gente acordou com a rede fora do ar, com um monte de clientes reclamando porque estavam sem a internet, e no Brasil chegou a 200 mil pessoas sem internet graças a um ataque a uma conhecida marca de rádio, que explorava uma falha de segurança desse rádio. Então, ela explorava o serviço HTTP, e um rádio era infectado, e a partir de então ele passava a escanear a sua vizinhança, infectava outros rádios, e assim, espalhando como... Por isso que a gente até chamou isso aí de um vírus, que ele se comportava como um vírus. E tinham muitas variantes desse vírus. A mais comum é aquela que ia lá, simplesmente recetava o rádio e trocava a senha padrão, por uma palavrinha bonita aí, e a gente perdia o acesso, os provedores perdiam o acesso. Alguns provedores chegaram a relatar para a gente que ficaram, parte dos clientes, mais de uma semana fora do ar. Bom, isso não foi só no Brasil, foi em todo o mundo, várias notícias, a gente viu aí que aconteceu. Investigando um pouco sobre o assunto, esse problema aconteceu graças a uma falha do HTTPS, que já havia sido reportada para o fabricante, há um tempo atrás, através de um desses programas de descoberta de bugs. Então, isso já havia sido reportado ao fabricante, e o fabricante já havia publicado uma nova versão de software, para corrigir o problema, mas não deu, talvez, a ênfase necessária para os usuários que isso deveria ser feito, que era um problema muito sério. E, da mesma forma, os provedores também não atualizaram, boa parte dos provedores não atualizaram o firmware, e aqueles que foram atacados foram os que tinham duas coisas, firmware desatualizado, e não tinham adotado certas boas práticas de segurança, como, por exemplo, restringir o acesso a determinados dispositivos, através de firewall, etc. Quero destacar aqui o trabalho do Alexandre Corrêa, está por aí o Alexandre hoje ou não? O Alexandre Corrêa é um companheiro nosso, associado da Brint, que fez um trabalho muito legal, ajudando o pessoal, desenvolvendo alguns scripts para corrigir o problema e tudo mais. Bem, em julho de 2016, aconteceu uma coisa muito interessante, porque um jornalista investigativo americano, o Brian Krebs, ele publicou uma reportagem, ele investigou uma organização que vendia ataques de DOS na internet, e após essa reportagem que ele fez, dois israelenses foram presos, foram presos, foram detidos, e essa organização foi desfeita. Só que em setembro, os hackers contra-atacaram, por quê? Em setembro de 2016, o blog desse jornalista, do Brian Krebs, recebeu um ataque de 620 gigas, por alguns dias, e a Kamae, que hospedava o ataque, finalmente ela desistiu de hospedar o site, que era gratuito a hospedagem desse site, inclusive, e ela desistiu e tirou do ar o site, porque ela não compensava mais lutar contra aquele ataque. Felizmente, o Google tem um programa, o Google Shield, que é exatamente voltado a esse tipo de coisa, e hospedou, e hospeda até hoje, o site do Brian Krebs, que é um site sobre segurança. setembro e outubro, foram dois meses também bastante interessantes, por quê? O maior ataque registrado a uma companhia de hospedagem, uma francesa, o VH, que chegou a um terabit de ataque, e que foram usados 150 mil dispositivos, para fazer esse ataque. Teve ataque também a DIN, que é uma companhia americana, que presta serviço para várias outras grandes conhecidas companhias, então tirou boa parte dos Estados Unidos fora do ar, e esse ataque também foi massivo, e mais de 14 mil websites importantes saíram fora do ar, graças a esse ataque. Em novembro de 2016, de novo, roteadores atacados, e dessa vez, da Deutsche Telekom, roteadores a DSL, que tinham também uma falha de segurança, foram atacados, e mais de 900 mil consumidores, 900 mil assinantes da Deutsche Telekom, ficaram sem acesso à internet, então quase um milhão de pessoas, sem acesso à internet, graças a esse ataque, que exploravam uma falha de um protocolo legado, TR-064, que usa a mesma porta do TR-069, que é um protocolo para atualização de CPS. Então, os roteadores foram transformados em robôs de ataque. Bem, o que a gente aprendeu em 2016? Primeiro, que aquela preocupação dos amplificadores, ela ainda existe, mas esses maiores ataques não utilizaram amplificadores, esses maiores ataques utilizaram diretamente os dispositivos. Esses ataques, eles utilizaram, não espufaram os endereços, como normalmente é endereço espufado, e foram basicamente ataques, chamados de aplicação, com uso de pequena largura de banda. Não é necessário ter uma grande banda para fazer esse ataque, mas sim um monte de dispositivos, um mundo de dispositivos, atacando ao mesmo tempo. Bem, e quais são esses dispositivos? Câmeras, DVRs, roteadores, enfim, todo tipo de dispositivo que está aí na internet. E por trás disso aí, o Otnet, chamado Mirai, que se aproveita da falha de segurança, que compõe a internet e as coisas, e transforma esses dispositivos em vetores de ataque. Para fechar 2016 com chave de ouro, o que aconteceu? O desenvolvedor do Mirai, liberou o código fonte para todo mundo, então o código fonte hoje é disponível na internet, e várias outras pessoas podem construir, baseado nesse código fonte, variantes do Mirai, utilizando o código fonte que foi disponibilizado. Bom, mas qual que é o poder, que tamanho de dispositivos, o que a gente está falando quando a gente fala de internet das coisas? Esquisando duas fontes distintas, a gente chega aqui, que atualmente já existe cerca de 8 milhões de dispositivos, 8 milhões de dispositivos das coisas, da internet das coisas, e para 2020 tem duas fontes diferentes que estão nesse slide, uma fala em 20 bilhões de dispositivos, desculpe, para 2020 50 bilhões de dispositivos, segundo a outra fonte. Enfim, 20 bilhões ou 50 bilhões, acho que não faz muita diferença, porque é muito mais do que a própria população da Terra, em torno de 7, 8 bilhões. Bem, e o que mais aconteceu de importante em 2016, que tem a ver com esse momento aqui, com essa palestra aqui, que a gente está fazendo, com essa discussão que a gente está fazendo? 2016 foi o ano que o IPV6 celebrou 20 anos, e ele celebrou 20 anos com 10% de adoção. Parece muito tempo para ter 10% de adoção, mas se a gente considerar que esses 10% foram nos últimos anos, e se a gente considerar que, por exemplo, o Brasil já passou de 17% de adoção do IPV6, 2016 passa a ser um marco, realmente uma virada na adoção do IPV6. Pessoal, o IPV6 é uma realidade, não adianta a gente fugir, não é o tema da palestra aqui agora, especificamente, mas só fazendo esse parênteses, é uma realidade, e as grandes operadoras já estão implementando o IPV6, tanto que esses 17% aí, acredito eu que é muito mais grandes operadores do que pequenos operadores. Bom, uma coisa emblemática também, que a gente destaca em 2016, foi que o IAB, Internet Architecture Board, ele publicou uma declaração descontinuando a necessidade de se dar compatibilidade com o IPV4. Isso tem um significado muito grande, porque agora as normas do IETF, as RFCs e tal, vão preferencialmente mirar o IPV6 e até descontinuar muitas vezes o suporte ao IPV4. Bom, então nós estamos vivendo num mundo novo que tem o seguinte, Internet das coisas, uma realidade, IPV6, outra realidade, e decorrente da adoção do IPV6, a ausência de NAT. Nós estamos voltando para aquele princípio da Internet, que era a Internet ponto a ponto, as coisas conectadas, as conexões fim a fim, e não o mundo que a gente vive na Internet hoje, que é um mundo com NAT. O NAT, na verdade, não tem nada a ver com segurança, não foi inventado para segurança, mas, de certa forma, o NAT dá de brinde para quem implementa o NAT, um firewall stateful, e ele esconde a topologia da rede, dos dispositivos internos. Então, se eu não quero que os meus dispositivos sejam visíveis na Internet, no mundo IPV4, o que eu faço? Nada. Não faço nada, ele já está escondido. No mundo IPV6, eu tenho que tomar alguns cuidados, como, por exemplo, configurar um endereço, um ULA, que é o único local address, ou habilitar um firewall, enfim, eu tenho que tomar alguma medida. Se eu quero que os meus dispositivos sejam visíveis no mundo IPV4, aí sim eu tenho que fazer alguma coisa. No mundo IPV6, eu não tenho que fazer nada. Naturalmente, ele vai já ser visível. Bom, e como provedor? O que eu tenho que me preocupar com isso? Bom, a gente tem que se preocupar primeiro, porque, na hora que acontecer qualquer coisa desse tipo que foi citado, quem que vai ser o culpado? Vai ser o provedor, não é? Não vai ser o fabricante do dispositivo, enfim. O provedor que vai ser o culpado na visão do usuário, não é? E o que o seu cliente espera de você como provedor? Bom, pesquisando aqui, a gente encontrou uma pesquisa que foi feita nos Estados Unidos, onde 1.106 usuários de internet foram pesquisados, e dos quais 63% gostariam que os seus provedores fornecessem uma solução simples que aumentasse a segurança. E 51% declararam que migrariam para outros provedores, caso esse outro provedor oferecesse, sem um custo adicional, alguma solução de segurança que protegesse os dispositivos. Isso aí tem duas coisas, ao mesmo tempo, é um desafio, uma oportunidade, para a gente pensar em negócio. Então, a gente tem que pensar em segurança, não só para não sair do ar, mas também para oferecer, como oportunidade de negócio, para oferecer um serviço agregado para o nosso cliente. Ah, e um detalhe curioso dessa pesquisa, que 22% dos usuários pesquisados declararam que nunca alteraram as senhas padrão dos seus equipamentos. Isso é um detalhe só por curiosidade. Bom, e o que a gente deve fazer, e o que a gente pode fazer? Primeiro, adotar boas práticas de segurança para tornar as coisas que estão sob o nosso controle, os nossos roteadores, as nossas CPEs, etc., realmente seguras. Segundo, adotar boas práticas para fornecer um mínimo de segurança para o nosso cliente. E implementar essas coisas de uma forma de gerenciar a segurança de uma forma proativa e automatizada. Bom, mas o que é permitido para um ISP? O ISP pode chegar lá e ficar bloqueando portas, bloqueando conexões, etc., nós vamos dar o mesmo firewall que a gente tinha por tabela, por bônus do IPv4, a gente vai fazer para o IPv6. Como é que fica questões como neutralidade da rede, privacidade do usuário e tudo mais? Bom, na comunidade técnica já existe essa discussão há um longo tempo e já existem algumas RFCs ligadas à segurança e IPv6. Estão listadas aí as duas vigentes e uma que foi abandonada foi expirada. Falando apenas dessa RFC que tem a ver com segurança das CPEs dos clientes, ela basicamente, ela faz na verdade 50 recomendações ao todo, então tem que ler a RFC inteira para implementar, mas só destacando, ela recomenda a implementação de um firewall stateful que permita somente as conexões iniciadas dentro da rede do usuário. então não permite conexões entrantes, conexões iniciadas da internet para dentro. Mas ela também fala que tem que ter um modo transparente, um lugarzinho lá, um botãozinho lá que o usuário vai clicar, um portal dele e liberar o acesso externo, isso para questões aí de neutralidade, etc. E o tráfego IPsec é sempre permitido, tanto entrante como o tráfego que sai. Bom, depois que a gente implementar tudo, que está nessa RFC e tudo mais, as outras medidas de segurança, dá para a gente relaxar? Não, em termos de segurança não dá, eu nem listei as outras coisas que aconteceram depois dessas aí, e a mais significativa foi aquele vazamento daqueles documentos da CIA, em que vários sistemas foram expostos, e agora, recentemente, a gente teve aquele episódio do WannaCry, que provavelmente, possivelmente, é com uma daquelas ferramentas que vazar, que foi utilizado. Bom, então é isso, pessoal, basicamente era isso que eu tinha para falar, já estourei meu tempo, então, obrigado aí pelo tempo. Gostaria de agradecer ao Maia pela bela apresentação, e também mostrar algumas possibilidades para entrarmos no mundo aí, ganhando também o nosso, através dessas possibilidades. Eu queria dar um aviso, as perguntas no final serão feitas também pelo aplicativo, então, quem não fez a pergunta, tiver alguma pergunta durante o decorrer da palestra, faz no aplicativo que a gente vai tentar, na medida do possível, fazer o máximo de perguntas possíveis. Pelo menos umas três perguntas a gente vai tentar fazer aí no final. Mas eu gostaria de, já no embalo, convidar o Thales Massal para a apresentação, ele que faz parte do MCTIC e participa da Câmara do IoT, trará sua apresentação hoje para nós entendermos como é que o governo tem lidado com isso. Obrigado. Queria agradecer em nome do secretário Maximiliano Martinhão, da Secretaria de Política e Informática, a possibilidade de estar apresentando aqui um trabalho desde 2014 que a gente vem feito, discutindo as questões de internet das coisas, dentro do governo, sempre em parceria com a iniciativa privada e com a academia. Então, é um trabalho de longa data que a gente queria apresentar para vocês e, principalmente, pedir, já estender o convite para que algum representante da Brint passe a acompanhar os trabalhos da Câmara de Internet das Coisas. A gente, por exemplo, tem lá, como representante, o CIN de Telebrasil, então, acho importantíssimo que vocês também estejam presentes. passador de slides. Então, aí é um pouco do panorama, do que a gente entende como IoT no futuro próximo. A internet das coisas é o meio para que tudo aconteça no futuro recente, a gente já tem um futuro próximo. o IoT vai estar presente na vida da gente, ele já está presente na vida da gente e de maneira imperceptível. Então, hoje, a gente já possui drones trabalhando na área agrícola, a gente já tem sensores de acompanhamento de mercadorias na área da logística, nós já temos câmeras para serem atacadas de segurança, a gente já tem várias aplicações e utilidades de IoT na vida da gente e de forma onipresente, a gente nem percebe. essa daqui é uma linha do tempo, do que a gente desde 2014 a gente vem trabalhando, identificando, diagnosticando todos os temas que envolvem internet das coisas. Em 2016, a gente teve um upgrade nisso, uma ajuda do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico Social, do BNDES, com um acordo de cooperação técnica com o MDIC, na contratação de uma consultoria, de um consórcio de consultoria formado pela McKinsey, pelo CPQD e pela Pereira Neto Advogados, para nos auxiliar na formulação de uma proposta de Plano Nacional de Internet das Coisas, que a gente pretende entregar agora em setembro de 2017. Como eu disse, a Câmara de Internet das Coisas é um mecanismo criado dentro do antigo Ministério das Comunicações e agora com a junção do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, para a gente ter a visão do mercado e da academia, junto com o governo, em quais as atitudes que a gente deve agir para ajudar, não para atrapalhar, as questões do desenvolvimento da internet das coisas dentro do nosso país. como eu disse, aqui é o slide da cooperação técnica que foi assinado em dezembro do ano passado e hoje eu venho aqui apresentar o status desse trabalho para vocês. Um pouco do como funciona então toda a governança do Plano Nacional de Internet das Coisas, o Ministério da Ciência e Tecnologia, a Capitania coordena, na verdade, a Câmara de Internet das Coisas, onde a gente tem vários ministérios finalísticos, agências reguladoras, todos participando, academia, universidades, centros de desenvolvimento tecnológico e as associações da iniciativa privada que se englobam no setor de internet das coisas, que vem aderência ao tema para nos auxiliar no diagnóstico e na implementação de ações que desenvolvam isso. Além disso, temos paralelamente o acordo de cooperação técnica, onde o MCTIC e o BNDES coordenam esse estudo da McKinsey e do CPQD e da Pereira Neto e lá em setembro a gente pretende entregar um documento robusto para a IoT, para o desenvolvimento de IoT no Brasil. Esse é o mecanismo de governança do estudo, então a gente possui um conselho consultivo, um conselho com participação de pessoas para ajudar a gente a pensar fora da caixinha, como atuar e como ver o mercado de internet das coisas dentro do Brasil, um conselho executivo formado pelas principais confederações, a Confederação da Indústria, a Confederação Nacional da Agricultura e a Confederação Nacional do Comércio e os ministérios e órgãos reguladores para nos auxiliar também no pensamento para o plano e a aderência política também do plano. E, por final, todos os trabalhos que são realizados, eles são finalizados com o parecer, a validação final da Câmara de Internet das Coisas. Então, essa é a grande, a importância da Câmara de IoT é exatamente para dar validade, a validade da sociedade, com a participação da sociedade em todas as decisões que a gente está tomando lá dentro. Esse aqui é o cronograma do estudo, a gente está na fase do levantamento da demanda e da oferta, então, da oferta de soluções de todas as camadas tecnológicas, a gente está em um evento aqui da Abrint que tem uma superimportância dentro desse ecossistema, afinal de contas, várias das soluções de internet das coisas necessitam da rede fixa, não só da rede fixa, mas também do 4G que vocês compraram, então, tem a possibilidade de também entrar nesse mercado provendo serviços de internet para aplicações de IoT, como também, como na apresentação anterior, ampliando a rede de transporte de vocês para a possibilidade de parcerias com outras tecnologias que precisam do link de vocês para gerar a conectividade à rede de transporte. Então, hoje a gente está nesse levantamento, levantamento de quais as demandas brasileiras para as soluções de internet das coisas, não somente as demandas pessoais, mas as demandas também públicas, de benefício à sociedade, como também de ofertantes. A gente precisa identificar qual a nossa capacidade tecnológica de prover serviços de soluções de IoT para os brasileiros, adensando a nossa cadeia produtiva local. Para isso, foi feito um diagnóstico, a gente fez um benchmark internacional, vendo como que os demais países estão pensando a IoT e dando um note para a gente como que, onde que o Brasil se insere em todas, em que posição a gente está no globo relativo à IoT. e também uma forma de interpretar um roadmap tecnológico para ver quais são as camadas tecnológicas importantes para a internet das coisas. Nisso, a gente decidiu uma aspiração, como a gente enxerga a internet das coisas para o Brasil. E com a participação em workshops, em eventos, nos próprios conselhos executivos e consultivos e na própria Câmara de Internet das Coisas, foi definido que a internet das coisas para o país tem essas três importâncias. Então, a gente tem o IoT como adensamento da cadeia produtiva, então, a gente entender quais são as nossas áreas tecnológicas onde a gente pode gerar valor para o Brasil, as empresas brasileiras que têm competência para gerar soluções de IoT. A gente enxerga o IoT como um grande indutor de competitividade da indústria internacional, da agricultura nacional, do comércio varejista, e, por último, da melhoria da qualidade de vida, com aplicações em cidades inteligentes, aplicações dentro das residências, diversas aplicações de internet das coisas que vão estar no nosso dia a dia no curto prazo. para isso, a gente vai, então, tem a diretriz do Plano Nacional de Internet das Coisas, que é orientar o desenvolvimento das soluções que utilizem a internet das coisas, gerando crescimento econômico, melhorando o ecossistema inovativo, gerando produtividade para as empresas brasileiras, e, quando eu falo brasileiras, são as empresas que trabalham dentro do Brasil. para isso, a gente criou alguns pilares no plano, que é a gente identificar quais são as vitórias rápidas, quais as ações rápidas que a gente pode trabalhar, dentre delas, uma que vai ser falada hoje à tarde, onde o secretário Maximiliano Martinhão se empenhou muito quando ele era secretário de Telecomunicações, e ele ainda apoia isso agora na Secretaria de Política e Informática junto à FINEP, que é o Fundo Garantidor de Crédito para vocês. Então, são algumas dessas vitórias que a gente tem colocado dentro do plano de Internet das Coisas para vitórias rápidas, que a gente entende que são rápidas, e outras de médio e de longo prazo. Uma governança direta, como eu disse, temos conselhos, temos a Câmara de Internet das Coisas, uma participação direta da sociedade civil dentro das decisões, com liderança do Estado, o Estado está sempre ali capitaneando as decisões da Câmara de IoT. uma aspiração elevada desde o início, a gente entende que a IoT está acontecendo agora, então a gente não pode perder essa oportunidade, tem que estar rápido e tem que estar acontecendo agora. Como eu disse, a gente fez um benchmark internacional, então a gente está procurando as melhores práticas utilizadas aí em todos os países, os países desenvolvidos em desenvolvimento para gerar o avanço da Internet das Coisas. a gente tem focos em verticais, o que a gente chama de setores econômicos ou ambientes de utilização de Internet das Coisas, onde, então, dentro do estudo, a gente está nessa etapa também de priorizar qual é a utilização, se seria agricultura, se seria na indústria, se seria nas cidades inteligentes, entre outros, eu vou entrar nos ambientes mais para frente, mas a gente está criando uma metodologia para identificar qual é onde a gente tem aqueles três ganhos de competitividade, o ganho de adensamento da cadeia produtiva e melhoria da qualidade de vida dentre os diversos ambientes de utilização de Internet das Coisas. E tudo isso dentro de um plano detalhado e rigoroso que a gente pretende apresentar para vocês em setembro. Quais os eixos de transformação? Onde a gente acha que a Internet das Coisas vai estar transformando a vida da gente? Então, a gente pensa que o plano pretende agir como transformador. Então, gerar impacto direto do IoT na sociedade. Como eu disse, a IoT é o meio, não é o fim, mas ele tem uma ampla gama de possibilidades de auxiliar a gente na vida cotidiana. A gente entender o ambiente regulatório, atuando, como eu disse, da melhor forma para gerar um incentivo à utilização de Internet das Coisas. E dentro dessa discussão está aqui o tema da palestra anterior, que é a questão da segurança, a questão da privacidade de dados também, que a Internet das Coisas gera uma grande discussão. A questão da infraestrutura e coletividade, em nenhum ambiente seria melhor de eu falar disso do que aqui. Então, todas as questões da capilaridade, do acesso que a gente necessita para diversas aplicações de Internet das Coisas, vocês aqui serão grandes responsáveis para que tudo isso aconteça. As questões dos talentos, a gente vai ter que migrar muitas pessoas com o uso de Internet das Coisas, muitos dos empregos que hoje acontecem, eles acabarão, mas serão necessários outros conhecimentos futuros. A questão da inovação do ecossistema, então a gente está trabalhando sempre com o adensamento da cadeia voltado para a inovação e do ecossistema, sempre pensar a Internet das Coisas para o resto do planeta, não apenas soluções voltadas para o Brasil, e a questão do investimento e do financiamento de todo esse ecossistema. Para isso, agora, dia 5 de junho, a gente deve estar lançando, a gente lançará o terceiro byte da IoT, do estudo de Internet das Coisas, onde a gente pretende mapear todos os agentes que atuam no setor, então ali, desde as pessoas que criam, produzem módulos inteligentes, objetos inteligentes, estão na camada de conectividade, os habilitadores, os data centers, quem tem essa competência dentro do Brasil, os integradores e os provedores de serviços, o que chega com a solução da Internet das Coisas lá na ponta, para a gente gerar o que a gente está chamando de landscape de Internet das Coisas do Brasil, que a gente vai ter todas as camadas tecnológicas e todas as camadas de aplicações às empresas brasileiras que atuam dentro do Brasil dentro do mercado de IoT. Como que a gente dividiu a priorização? A gente dividiu em ambientes, então, foram 10 ambientes selecionados de utilização de Internet das Coisas, então, a utilização de IoT em fábricas, são os futuros clientes de vocês, então, a utilização de Internet das Coisas nas fábricas, nos hospitais, no ambiente rural, onde o adensamento populacional é pequeno e onde vocês têm um grande mercado, nas casas, nas residências, nos ambientes de escritórios, nos veículos, a gente tem aí o mais futurístico das soluções, é o veículo autônomo, que também é um item de Internet das Coisas, a indústria de base, a questão da logística, o acompanhamento dos produtos, desde a sua produção até a entrega ao consumidor final, as cidades inteligentes e as lojas conectadas. O meu tempo está acabando. Aqui eu trago alguns modelos, vou deixar a apresentação para vocês colocarem no site da Abrint e qualquer coisa, depois tirar dúvidas comigo, mas os próximos slides são exemplos de aplicações em cada um daqueles ambientes que a gente colocou. Então, algumas aplicações dentro do ambiente de saúde, dentro das cidades inteligentes, dentro das lojas, dentro da cadeia de logística, dos veículos, algumas aplicações para veículos, no ambiente rural, nas casas, nos escritórios e ambientes administrativos, na indústria de base, mineração, na construção civil e no óleo e gás, a utilização dentro das fábricas. E aí a gente vai ter que escolher, fazer uma dura escolha dentre esses ambientes, onde a gente deve investir e aprofundar melhor os estudos do Plano Nacional de Internet das Coisas. Para quê? Porque a gente pretende direcionar os esforços e atuação do governo e do setor privado e da academia para esses ambientes de aplicação. A gente canalizar o tempo e os recursos que são escassos, ainda mais nos dias atuais, isso deixa bem claro, o governo passa por uma situação complicada financeiramente, atualmente. Então, a gente colocar foco, a gente melhora a aplicação desses recursos e para a gente capitalizar de melhor forma os benefícios do IoT para toda a sociedade brasileira. aqui fica o meu contato, qualquer dúvida, eu estou à disposição de vocês. Obrigado. Obrigado, Tales, pela apresentação. Bom saber que o governo tem acompanhado isso de perto, afinal de contas vai gerar muito, não só negócio, mas muitas preocupações também por a frente. Nós estaremos agora na apresentação do Álvaro Retana, que é um engenheiro da Cisco, mas eu gostaria de avisar a todos que as duas próximas apresentações estarão também com tradução simultânea. Quem gostaria de acompanhar na tradução, solicitar os equipamentos com a nossa equipe de apoio e Álvaro, à vontade. Obrigado. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Ah, é muito bom. Eu não falo português, eu falo espanhol. Vou tentar falar devagar. Vou falar do Internet de as Cosas. E a pergunta de hoje, estamos preparados para o Internet de as Cosas. Eu trabalho em Cisco, sou engenheiro desde há mais ou menos 20 anos em Cisco e sou de Costa Rica. Então, o Internet de as Cosas já todos sabemos que é uma realidade. Nós somos uns dos que falamos de 50 bilhões de dispositivos daqui a os próximos dois anos. Dispositivos que vão estar conectados não só coisas novas, senão coisas que já temos em nossas casas, nos nossos comercios, nas fábricas, nas calles, nas cidades, em todos os lugares. Isto vai ir crescendo muito mais. Obrigado, graças a avanços tecnológicos, graças ao uso de tecnologia que todos temos, que todos impulsamos todos os dias. que todos que todos nos o Internet de as Cosas de sensores não é algo novo, é algo na realidade que é muito velho. Já sabemos que temos aplicaciones, por exemplo, industriais ou de controle de edificios, aire acondicionado, sensores de movimento, detectores de humo, alarmas, todas essas coisas já existem, há existido durante muito tempo, mas há existido em um ambiente cerrado, onde, quando construo um edificio, compro um equipo específico de um fabricante. E mantém... Eles me perguntaram se eu puder falar em inglês. É melhor? Não sei se é melhor ou não, mas eu vou falar em inglês. Eu estava dizendo que o mundo dos censores não é algo novo. É algo que temos feito há muitos anos. É algo que temos visto em próximos sistemas. Quando falamos sobre o inteligência, quando falamos sobre o cidadão, quando falamos sobre o logístico control, por exemplo. Todos esses já existem existentes e existem e estão existentes e estão existentes e estão existentes durante o todo o o tempo do Internet do things. O que estamos estamos vendo hoje é que estamos vendo dois things. Estamos vendo investimentos em o Internet do que é tido a específico aplicación. Então, quando falamos sobre manufacturing, por exemplo, o que queremos é eficiência em nossos operações. Nós queremos a manufacturing line ser mais acúria, e para melhor benefícios para o transporte. O transporte, o smart cities, o mesmo para qualquer tipo de IoT investimento que fazemos. Even em nossas own houses, nós decidimos investimos em smart devices porque pensamos que nos vai dar benefícios como investimos. Então, key de todo é a business driver, a business transformação que estamos seeing não do a tecnologia point of view but from the business that is driving that technology upwards and it's driving it so that we can actually push it out and get more and more devices that's one of the things that is driving that 50 billion mark of devices that we think we're going to see in the next two or three years. The difference between that world of sensors that we have seen for many years and today is the open nature of the Internet of Things. As Warner was explained before, we have IPv6, we have all these open systems where everything runs over standard protocols. So this makes interoperability, this makes connecting to the systems a lot easier. That is the intent of the Internet of Things now. It is standardizing components of IP technology so that we can use them across many verticals and many applications so that we can have easy access to information about the building, about the city, about our house, about our health, anywhere at any time. That is one of the advantages of the Internet of Things. Many of these things, because we call them things, run over wireless networks. They are sensors. They are small. One of the technical challenges is what we call a low-power and lossy network. This is the type of network that the things in the Internet of Things have to deal with. So these are networks that are subject to a lot of noise because there's a lot of interference from radio, from other signals that are in the air, and these devices are usually very low-powered. We have a standalone device, maybe really small as the ones you see there, that have no real battery, for example, but that we expect to last between 7 and 20 years, have a useful life. So there are a lot of technical challenges in creating these devices and having them operational for many, many, many years. So we're seeing a transition between what used to be more of a machine-to-machine, communication. I have a sensor that detects a fire and initiates an alarm, for example. That's a machine-to-machine communication. We're seeing that transition from machine-to-machine to what we call IoT, where the communications are going to happen not in isolated ways, not in proprietary ways, but in open ways that are going to be far-reaching, that are going to take us into more and more connected applications. One of the challenges is that these things create a lot of data, a lot of information that we need to process. If we're going to put sensors, traffic sensors, for example, in a city like Sao Paulo, this is a very, very, very big city. Imagine all the information that we would gather. The challenge with the information is that we need to store it, we need to analyze it, we need to process it, and we need to hopefully make some decisions based on that. In other words, the things by themselves don't do much. They do more if they are interconnected with other things, if they are interconnected with people, if they are interconnected with processes. If we can gather information from the things, we can store it, that data we can process it and apply some criteria to make decisions, then us as people have a better opportunity to make unexpected things happen. That is really the power of the Internet of Things. The ability to gather more information, the ability to make not the things smarter, but the decisions that we make, that we take, based on the information that we gather, to be smarter. So at Cisco, we call this the Internet of everything because we are getting things, data, processes and people together and meshing all that information so that we can make those better decisions. We have, of course, different types of market sizes and different types of communications. There are the typical machine-to-machine communications, there are machine-to-people communications, this is what we call data and analytics. We collect information, we analyze it, we make decisions. And there is, of course, still in the network, people-to-people communication. But if we are going to see 50 billion things, we are going to see more and more things-to-things, things-to-people communicating, which is why we need a strong foundation so that we can process, so that we can analyze, so that we can store all that information. Most of the technology that is actually affected by the Internet of things is not in the things itself, it is outside the things. Mainstream technology, like, for example, the cloud or data centers. We all build data centers so that we can not only cut costs, so that we can store, so we can have places where we can analyze information. This is a big part of the Internet of Things. We're talking about applications such as the Smart Grid, for example, where we collect information from customers about electrical utilization. We need to store that information somewhere. We need to analyze it, so the cloud comes in. We have mobile or mobility, wireless access. All these things, or most of them, are going to be wireless. Not only that, but we want to be able to access information anywhere we are, from our phone, from our tablet, from our PC. We need to make the information that we have available be accessible anywhere that we can, so that we can have more productive workforce, so that we can make better and better decisions from the things and the information that we're collecting. Social. The social aspect is not just about Facebook and Twitter and things like that, but it's about getting the personalized experiences, so that the information that I see is information that is relevant to me. In other words, if I put smart devices in my home, I want to know what my home is doing. I don't care what the average home does, I care about my home. So I need to be able to present information, if I'm a service provider, in a way that is personalized and customizable to the specific user of that information. So here we are gathering information, making it available anywhere, customizing it. We also need to store and protect this information and have it in such a way that it's accessible, accessible, easily accessible, from anywhere, anytime. And based on all this should be, of course, security. Where we can protect, we can share, encrypt, whatever we need to do on a secure base. Now these are technologies that are not necessarily applied or only relevant to things. They're technologies, of course, are relevant to everything we build in the network. But one of the impacts of these 50 billion things is, of course, the influence of traffic and of data. And that's why it's so important that we have these foundational technologies that we can build on top of that, so that we know we are ready to accept all these devices, all these things connecting to the network. Another trend that we see expanding quite a bit is what we call fog computing. So you are familiar with the cloud. The cloud is out there somewhere, the cloud far away. Fog is, of course, a cloud that is closer to the ground. So what we see fog doing in fog computing is making decisions, doing analytics, maybe even storing data closer to where the data is collected. So in the case of, let's say, a smart grid, for example, we might have distributed processing of information in different parts of the city or in different neighborhoods. This is what we call fog. It's closer to the user. It can aggregate. It can make decisions. It can anonymize. It can protect privacy. It can do many different things. And then we go up to the cloud. This is an important step because we need to be able to scale. The amount of information that we're going to get from this hundreds and hundreds of millions of devices is going to be overwhelming to be able to process in any one place. So we need to be able to distribute it and be able to process it. So what are the use cases? Anything you can imagine is, of course, a use case for the Internet of Things. Anything you can imagine. I'm going to mention just one because it includes everything. My favorite example is, of course, the smart city. And what we see in cities today is that we have many different systems that operate independently of each other. We have traffic management. We have public safety. We have lightning, waste management. Different systems that interact, but that they don't coordinate necessarily between them. So what can the Internet of Things do? Well, the Internet of Things can monitor the city. It can sense of traffic congestion. We can coordinate with, I don't know, waste management, for example, recovery so that we can have trucks collecting waste not during peak hours or not in the peak main cities or main streets in the city, for example. So the ideal of a city is where we would have the cloud, the cloud out there somewhere, and we would aggregate information from different systems so that then we can share it and we can use that information so that I can collect information about traffic flow, about parking availability, about where the waste management is being done today, about public safety. We can share all that information, then we can make better decisions about the city, find better routes for the users, determine when is the best time to do public work, for example, optimize lighting, optimize waste management, optimize many of the different services that the city can offer. So the Internet of Things is about collecting information, about processing, sharing, and storing that information and making it then available so that we can make better and better decisions. Now, if you ask me, this sounds great. I want to go buy things now and make this possible. However, there are many challenges that the Internet of Things brings with it or that it has. One of them is, of course, being ready with the infrastructure. If I have thousands of things that collect a lot of information and I can't store and process it, then the things are useless. Other challenges we already talked about. Security, for example, is a very, very important one. Security and privacy are tied. We already talked about some of the denial of service attacks that we have seen in the last year or two. Mirai and other attacks. One of the important things about this is that the impact of these attacks is not necessarily to the things themselves, but to the rest of the Internet infrastructure. So attackers are using these distributed things to attack the infrastructure of the Internet. So the effect of having thousands and billions of things out there is that it amplifies the risk and the impact that it has. There are many questions around security, around the cost of security, the cost of support. Whose responsibility is it? Is it the manufacturer? Is it the service provider? Is it the user? Who's going to upgrade or how can I even upgrade devices that are out in the field? That who knows where they are? That I bought for my house or my office or anywhere. How can we actually do those things and keep a more secure Internet? Privacy, of course, was set in hand with security. And even though we expect, as in the example of the smart city, to increase the value to me as a user of the city because of the information that I gather and I can process, what about privacy? And who can see my information? Are people going to know where I am every minute of the day? What about patterns? We need to think about collection and storage and analysis and how do we use the information so that it is useful to everyone but that we at the same time respect privacy rights that people have. That's a very, very fine path that we walk between having data available to everyone and making everyone know what everyone else is doing and violate privacy. Interoperability and standards are very, very important. So we talked about IPv6 and how IPv6 is really important, not only to the Internet of Things but to the Internet in general. So it's a good thing to follow standards. It's very good to follow best practices, to secure your network, to deploy things. But interoperability is not always necessary. For example, I buy a smart sound system for my house and you buy one for your house. They don't have to talk to each other. They just have to understand and be able to do what I want them to do in my house. This brings us to another level of interoperability. The ITF recently has been working on what we call semantic interoperability of IoT. What that means is when I say turn up the volume to the music system in my house. I want that to mean the same thing for brand A or for brand B. I don't want brand A to increase the volume a little bit and B to turn it up all the way. So what does semantic interpretability mean? It means that I can express things that I want and the things are going to react the same way. Even if they can't interoperate at other levels. That is very similar to us talking and understanding what we're saying at the semantic level. Regulation and rights. One of the challenges for regulators is of course the fact that technology moves faster than regulation. We already have the internet of things. It is here. We already have issues with data. We already have issues with jurisdiction, legal jurisdictions of where the data can be, sovereignty of the data, who can look at it, who can not look at it, where should I send it or not. These issues are there already. Because the internet of things is here already. It is only going to grow and get bigger and we need to catch up in a regulation and protect at the same time the rights not only in terms of privacy but in terms of other civil rights. Freedom of speech and other important information. And finally, the last issue or challenge is in developing countries that we see everywhere in Latin America. This is not only about the benefit, social and economic benefit that we can get from doing the internet of things, from implementing a lot of these use cases in many of our countries. This is a great opportunity because we can leapfrog what we call more advanced economies. We need to look at the regulatory framework. We need to look at the infrastructure. We need to make sure that we are ready to accept these things, not only into our lives, but more importantly into the infrastructure of the community, of the country, so that we can at the end have those economic and social benefits that we really want. So I'm going to ask once again, are we really ready for the internet of things? Thank you so much. Agradeço ao Álvaro pela apresentação. A gente recebeu alguns pedidos aqui que a próxima apresentação pudesse ser em espanhol. Nós gostaríamos de convidar o Anthony Harris, que vai apresentar a próxima palestra. Ele que é o diretor executivo da Cabase, que é uma associação argentina co-irmã da Brint. Nós gostaríamos de pedir, Harris, que você pudesse compartilhar a sua experiência proposta hoje. Sí, buenas tardes. Vou falar em espanhol, porque meu português, lamentablemente, não é muito bom. Creo que hemos escuchado umas exposiciones brillantes de lo que é Internet de las Cosas. Eu, em estes minutos que me tocam, sei que todos já têm ganas de irse a almorzar, mas se me acompanha em uns minutos, les vou contar que podem fazer os ISPs com IoT. É a dizer, por que é importante esta oportunidade para os proveedores de serviços de Internet, de acesso a Internet. Em Argentina, nós temos uma associação muito parecida à Brint. Nossos membros são proveedores de serviços de acesso a Internet. Temos atualmente 400 membros. E operamos uma rede, o vou dizer em português, de pontos de troca de tráfego, que tem 380 empresas conectadas, 27 PTTs, em toda a República Argentina. E atualmente temos um tráfego de 200 gigabits e um atendimento, como dizem vocês, de 13 milhões de usuários finales com acesso a Internet. Atualmente somos, como proveedores de tráfego ou concentradores de tráfego na Internet, mais grandes que as duas companhias telefónicas incumbentes da Argentina, que são Telefónica e Telecom. Em ano 2005, estas duas companhias, que eram parte de nosso PTT, abandonaram a ONCA base com a intenção de que fracasse nossa iniciativa. Hoje somos mais grandes que eles. Nós resistimos como pequenos e medianos proveedores de Internet e tivemos êxito em ter hoje um tráfego maior que as companhias telefónicas. O ano passado, nos pusimos a pensar, com esta rede, com tantos proveedores de Internet em todo o país, que todos os meses recebem um pagamento, como dizem vocês, de seus clientes por o serviço de acesso à Internet. Todas estas empresas têm um potencial muito grande para ser aqueles que proveen também as soluções de Internet de as coisas para seus clientes, que são municípios, hogares, fábricas industriais, oficinas de governo, enfim, tudo o que necessite conectividade de Internet. Para que os ISPs, os ISPs argentinos, tenham acesso a este mercado, que em princípio parecia ser um mercado exclusivo para muito grandes empresas com projetos multimillonários e contratos generalmente do Estado, digamos, para desplegar Internet de as coisas, descobrimos uma demanda em todo o país de pequenos municípios, de barrios cerrados, de hogares, de muitos produtores em agro, em campo, ganaderos, enfim, clientes de nossos proveedores de serviço de Internet. A raiz disso, nós criamos, não vejo que esteja projetado, é muito bom, lamentablemente, mas criamos nosso centro de coordenação e marketplace de IoT, que basicamente começou a reunir a todos os proveedores de soluções de IoT em Argentina. Há muitas empresas pequenas e medianas que desenvolvem as soluções de campo, que são os sensores, gateways e a inteligência para IoT em Argentina, e os temos incorporado de a pouco em nosso marketplace para fazer um processo de matchmaking, ou seja, de parceria, como dizem em português, com nossos ISPs, para começar a generar o deployment, o despliegue de serviços de IoT em Argentina. Em este momento estamos realizando testes pilotos, ou seja, pruebas pilotos, que estão sendo realizadas em conjunto por proveedores de serviço de Internet, por ISPs, junto com proveedores de soluções IoT. Isto o estamos fazendo para que todos nossos membros tomen conhecimento que não é ciência espacial, não é uma coisa difícil e complicada, poder levar esses serviços a seus clientes, combinados com os proveedores de tecnologia. Para darles maior apoio, estamos tecnificando nossa rede de PTTs, estamos com acesso a um network server de Lora, Lora é uma das tecnologias de comunicação que são básicas para os serviços de IoT, e a ideia é, através da nossa rede de PTTs, dar também um soporte dos recursos ou equipamentos mais caros para que o ISP pequeno que tem que realizar uma tarefa de implementação com um proveedor de sensores no campo, não tenha que enfrentar grandes inversões em o que é a inteligência e a parte mais tecnológica e de maior custo que tem um end-to-end de IoT. Basicamente, isso é o que eu venia a contar. Nós também estamos participando no tema de regulamento e estándares na UIT, a União Internacional de Telecomunicaciones, que tem em processo um study group, um grupo de estudos, que é o número 20, e eu, personalmente, fui designado como vicepresidente de um focus group para Data Management, que começa a funcionar agora em julio em Geneva, em Suíça, que vai considerar os aspectos que têm que ver com o que passa com o Big Data, com todo o manejo de esses dados que têm preocupações, obviamente, de privacidade e confidencialidade e segurança. Não sei o que mais contarles. Isso é gerado um entusiasmo muito grande na Argentina. Não temos um paralelo com o que se describiu aqui em quanto a a Câmara que han formado com a ajuda do Estado, mas Cabase hoje é o líder no tema de IoT no mercado argentino em quanto a atividade e deployment. Nós estamos acostumbrados, como provedores de internet, de serviços de acesso à internet, a ter atividade, a generar negocios e assegurar que tengamos cada vez maior facturación de nossos clientes. Por isso estamos empreendendo isto, queremos compartilhar esta experiência com os ISPs que quedan na sala. E, bueno, eu creo que aqui podemos terminar mi presentación e quedar à disposição por qualquer consulta. Nós temos um stand no quarto piso. Se alguém tem alguma pergunta, com muito gusto, se vamos responder. E muitíssimas gracias. Muito obrigado, Antony. Nós temos tempo aqui para mais duas perguntas. Eu gostaria de saber se alguém gostaria de fazer alguma pergunta. Levanta a mão para que a gente possa levar o microfone. Tem uma pergunta lá atrás. Tenta só ser um pouco breve para ver se a gente consegue um pouco mais de pergunta. Ok? Perfeito. Meu nome é Ari Lopes, sou da empresa de pesquisa OVON. Gostaria de fazer uma pergunta para o Thales. Como está a coordenação com reguladores de outras indústrias, como Anvisa, LTT, que provavelmente também vão ter impacto com o plano de IoT? Todos eles estão convidados e participam da Câmara de Internet das Coisas. Então, principalmente a LTT, que é a questão da logística, do Cineave, de algumas ações que lá já acontecem, já estão mapeadas. Aquilo que a gente diz, tem assuntos que a Internet das Coisas já está na nossa vida, a gente nem sabe, ou já é uma questão apenas de conceito. E com o desenvolvimento tecnológico rápido dos últimos anos, essas realidades estão acontecendo de forma mais fácil. Então, tanto a Anvisa, com a questão de monitoramento de medicamentos, quanto a NTT, com o monitoramento do transporte de cargas, vinculando aos portos, aos aeroportos brasileiros, estão lá apresentando para a gente e a gente está englobando tudo isso, todas essas ações, com o intuito de dar uma cara de governo coordenada, então, dar um peso político maior, quando a gente coloca todos os ministérios, não cada ministro, mas todos os ministérios dentro do mesmo fórum, com a ajuda de vocês, com o pessoal da iniciativa privada, da inovação. Então, a ideia do Plano de Internet das Coisas é capturar várias dessas ações que já acontecem e juntar no mesmo guarda-chuva para que a gente consiga botar para frente coisas que, igual o Cineave, já estão há 10 anos sendo discutidas. Mais alguém, gente? Tem uma pergunta? Boa tarde. Minha pergunta vai para o Álvaro. Álvaro, você mostrou um panorama geral de várias opções que a IoT vai trazer para o mercado, muitas formas de preparar-se, mas gostaria de saber de uma forma prática para os pequenos proveedores. Há muitas frentes que podemos fazer para nos preparar-mos, mas há a parte da estrutura da rede, há a parte do armazenamento de dados e tudo isso, então, me gostaria de saber de uma forma prática de sua visão. Quais são as formas práticas que um proveedor pode fazer para preparar-se, iniciar com passo a passo? Qual é o primeiro passo? E quais são os produtos que você vê como mais simples para ser implementados de uma maneira rápida para os proveedores pequenos? Obrigado pela pergunta. É uma pergunta um pouco complicada, porque depende muito do tipo de proveedor, o tamanho, a cobertura que tenha, se é uma cobertura regional, se é uma cobertura de uma cidade, que tipo de informação estão transportando, etc. O que vemos muito, em alguns lugares, é que a base que muita gente começa a construir é aplicações sencillas como monitorio de energia, por exemplo, transporte de ese monitorio. Em alguns casos, o proveedor de serviço que opera a rede elétrica pode recoger essa informação. Em outros casos, temos visto que proveedores de serviço de internet proveem, então, o acesso para os sensores que estão na casa ou nos edificios para poder transportar essa informação. Vemos que alguns fazem processamento e armazenamento de dados também. Então, o primeiro passo é transporte. O segundo passo é armazenamento e processamento de dados. E o que vemos em alguns casos já em implementações mais grandes é algum tipo de processamento local, de maneira que para uma parte da cidade ou um barrio específico pode processar dados localmente. Isso significa, obviamente, uma relação muito estreita, muito cercana com o proveedor elétrico. Vemos também, esse é um caso, o outro caso que também vemos é o proveedor de serviço entrando em outros negócios. De monitorio, muitas vezes, residencial, segurança, sobre todo no rango de segurança ou de automatização de hogares. Onde tem a combinação de segurança com outro tipo de automatização dentro de uma casa e o proveedor é o que monitoria esse tipo de coisas. Pero, enfim, esses são dois passos que podem ser possíveis, mas depende muito do tipo de proveedor. Eu queria fazer um comentário sobre a sua pergunta. Eu acho que cada uma vai ter que, um de vocês, como vocês atuam em pequenos locais, em locais onde tem, as operadoras grandes não estão, mas eu acho que vai ser caso a caso. Então, vamos dizer que uma cidade tem uma indústria forte, uma cidade, uma pequena indústria forte. Então, talvez ter uma gama de soluções de internet das coisas que já tem para oferecer para essa indústria e mostrar para ela que é necessário que ela tenha um link melhor ou uma necessidade maior de acesso vai gerar esse mercado para você lá na frente. Ah, mas eu sou de uma região onde a agricultura é forte. Então, a gente vai ter que gerar, ver as tecnologias que geram esse acesso para essa área rural mais barata, mais eficiente para você. E também, junto com a gama de serviços de IoT que vão surgir para a internet para a área rural. Então, eu acho que essa sua pergunta é a pergunta de um milhão de dólares para vocês. Óbvio, para onde eu vou atacar minha área comercial? Eu acho que é mais ou menos isso, é descobrir as soluções que a internet das coisas vem aparecendo aí, tanto para a residência, para o consumidor, pessoa física, como para o corporativo e entender na sua região qual a necessidade de investir nessa área comercial, não só da prestação do serviço de telecom, mas trazendo parceiros aí que estão serviços que utilizam telecom para você ganhar mais mercado. Certamente. Nós provocamos o painel dizendo assim, estamos preparados? É uma pergunta que ficou assim, tentando ser respondida. Obviamente que a gente percebe que são muitos os desafios, não só para o governo, para os desenvolvedores, integradores, e eu creio que principalmente para nós, provedores, trazendo um pouco para a nossa realidade do Brasil, eu entendo que as cidades digitais, as cidades inteligentes, esses recursos, serão muito proveitosos para nós que somos empresários que estamos aqui e tentamos pensar em encontrar uma forma de ganhar dinheiro agregando mais serviços, agregando mais soluções para os nossos consumidores que são quem realmente importa na cadeia. Então, são várias coisas que estão surgindo e com certeza todos nós temos desafios e temos deveres de casa para fazer. Mas eu gostaria de deixar uma mensagem para vocês dizendo que nós temos que não só nos preocupar em hardware, em segurança, em privacidade, aliás, o governo tem que se preocupar muito com a questão da legislação, na questão da privacidade, que eu acho que logo, logo vai ser uma tônica que vai vir muito forte, especialmente já depois de alguns vazamentos aí, como o caso da CIA. Mas, acima de tudo, nós como empresários que queremos agregar mais valor ao nosso produto, nós temos que nos preocupar muito com o que o consumidor quer. Eu tenho um amigo que tem um comentário interessante, que ele diz o seguinte, tem fornecedor, tem fabricante que quer vender o que ele tem e as pessoas, na verdade, estão querendo comprar o que elas querem e nem sempre são o que eles têm. Então, o que nós passamos é estar preparado para esse mercado fornecendo o que os nossos consumidores querem comprar e não o que nós queremos vender. Obrigado a todos e gostaríamos de chamar de volta a nossa apresentadora. Obrigado a todos. Uma salva de palma para todos os apresentadores aqui. Obrigado. 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 Obrigado.